Ora viva, este é o momento tão aguardado em que nós recebemos centenas de mensagens de Natal dos mais variados esfeitos, normalmente envolvendo arvorezinhas que piscam e pais de Natal sorridentes. Esta é a altura do ano em que nós devemos ser nós mesmos e é por isso que eu abdiquei daquela imagem, obviamente falsa, em que tenho atrás de mim o loft em Zurique ensolarado e passo a assumir que aquilo que está atrás de mim é as costas da minha sala do T2 de Benfica. Só vi também assumir a roupagem que tenho utilizado com mais frequência este ano quando não estou nas videochamadas. Poderão ficar chocados, mas eu sei que vocês desse lado também usam este tipo de roupagem quando não estão a ser filmados. Do meu lado já estou a trabalhar em 2021, a escrever o meu segundo livro, neste caso sobre liderança, já estão mais uns vídeos na calha do canal da Happy Work e do podcast e outras novidades irão aparecer também aí pela frente. Para vocês, tenham umas festas fantásticas dentro das limitações que nós sabemos todos que temos, tenham muita segurança naquilo que fazem, com muito amor, mas também com muita videochamada e um 2021 que seja muitíssimo melhor do que este terrível 2020. Um abraço a todos, umas grandes festas! Um abraço a todos.